Fala galera, de volta aqui com mais uma questão para vocês, agora para a gente falar aqui sobre a lei 8.429 de 92, a lei de improbidade administrativa. A gente sabe que as três leis mais cobradas em conhecimentos complementares é a lei do processo administrativo 9784, a 8429 de improbidade e a lei 12.527, tá? Então, aqui não vai ser diferente nesse vídeo, eu vou trazer para vocês aqui uma delas, nós já fizemos em vídeos anteriores das outras leis e agora estava faltando aqui dessa prova que a gente está resolvendo, que é a prova do Coreia Mapá, que é a mais recente que tem até o momento. A gente estava resolvendo aqui essa prova, já estamos resolvendo essa folha quase toda aqui e a ideia é a gente revisar nesse momento as questões que a banca trouxe para a gente conhecer. A gente sabe aí também, eu quero já puxar um parênteses aqui, que a lei 8.429, ela sofreu uma alteração recente, né? E aí a banca já tem buscado trazer essas alterações, então por isso que vai ser importante você estar com a gente aqui para que a gente possa então entender de que maneira a banca tem buscado ali apresentar as questões, tá certo? Então vamos lá, olha, eu estou aqui na questão de número 44, que é a primeira questão, que ela visa que já dá um pontapé inicial na lei 8.429. Então vamos lá, o 44 ele fala bem assim, ó, Descumprir as normas relativas à celebração, a fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração com entidades privadas constitui ato de improbidade administrativa, né? Então, ó, descumprir a celebração, né? As normas relativas à celebração de fiscalização, aprovação de contas firmadas nessa parceria, né? A gente tem aqui então um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Então o item quer saber se é isso mesmo, né? Se descumprir as normas relativas à celebração e à fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração com a iniciativa privada, com entidades privadas, se isso constitui um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, tá? Então aqui, pessoal, primeiramente você precisa ter uma noção básica ali, né? De quais são as possibilidades, né? Então nós sabemos lá que pela lei 8.429 a gente consegue trazer e tipificar, nós teremos ali o rol, nós temos a possibilidade aí de enriquecimento ilícito, né? Então aqui, ó, vou até diminuir a fonte aqui, para uma menorzinha aqui, pronto. A gente tem aqui, ó, o enriquecimento ilícito, tá? Enriquecimento, enriquecimento ilícito, tá? Ilícito. Nós temos aqui a outra modalidade, a outra possibilidade aqui, que é prejuízo ao erário. Prejuízo ao erário, tá? E nós temos aqui a terceira, que é justamente atentar contra os princípios, tá? Atentar, atentar contra princípios, beleza? Contra princípios. Esse é o tipo de questão clássico, né, aqui dentro da lei de improbidade administrativa, porque a banca vai trazer uma situação e vai pedir para você enquadrar se aquilo é enriquecimento ilícito, se é prejuízo ao erário, se é atentar contra princípios, tá? Ou ela vai perguntar os aspectos, as formalidades da lei, a quem se aplica, recurso, quem pode, quem é legitimado, ou ela vai trazer uma questão aqui que vai pedir para você classificar aqui, né, enquadrar aqui uma das modalidades aqui, tá bom? Do ato de improbidade administrativa. Então, nesse caso da questão, ele fala que descumprir normas relativas à celebração e à fiscalização e aprovação de contas das parcerias aí da administração com o ente privado, isso será, né, isso atentará contra princípios. Vamos lá, vamos procurar na lei, vou abrir aqui com vocês, ó. Tô abrindo aqui no portal do governo federal, né, no planalto.gov.br. 8.429, já tá até riscadinha aqui, ó, porque ela sofreu aqui a alteração recente, ó, né, ela sofreu uma alteração aqui recente, e aí aqui justamente nós vamos passar aqui, ó, sofreu, né, você teve muitos ajustes aqui na lei, e a banca tem cobrado isso, tá, tem cobrado essa atualização ali, né, a lei foi atualizada pela lei 14.230, né. Então, vamos lá, ó, a lei, pra você que nunca passeou pela lei de improbidade, ela não é uma lei tão grande assim, e ela inicia trazendo os aspectos, né, de conceituação, de mostrar quem é legitimado, quem não é, e aí, aqui do 9 em diante, ela vai falar dos atos de improbidade administrativa. Então, aqui ela vai trazer o rol dos atos de improbidade que importem enriquecimento ilícito, tá, e aí mais, e ela traz todas as situações que comportam enriquecimento ilícito, aí ela vem trazer aqui os atos, então, que causam prejuízo ao erário, né, as situações, então, que vão ensejar prejuízo ao erário, é no 10, no artigo número 10, e aqui, logo na sequência, ela vai trazer, pessoal, no 11, aqui, ela vai trazer os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, certo? Então, ela vai trazer aqui pra gente, ó, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, de ilegalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Uma novidade aí, vem aqui comigo, uma novidade aí que nós temos nessa atualização da lei de improbidade, é o tempo todo ela bater na tecla que aqui só vai caber os atos de conduta dolosa, tá? Antes, dependendo da situação, caberia dolosa ou culposa. Aqui, em todas as situações, agora, só cabe a conduta dolosa, só a conduta intencional, tá bom? Então, vem comigo aqui de novo, ó, quais são as situações? Então, vamos lá, ó. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada, né? É encaminhar, né, fazer o uso da informação privilegiada, né? Colocando em risco a segurança da sociedade do Estado. Isso é uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade que nós temos aqui, pessoal? A outra possibilidade que nós temos é negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprecedibilidade para a segurança da sociedade do Estado e de outras hipóteses instituídas em lei. Então, negar publicidade aos atos oficiais também será que atentar contra os princípios, né? Então, informação privilegiada atenta contra princípios, negar publicidade aos atos oficiais atenta contra princípios. E aí, nós temos aqui também, ó, frustrar em ofensa à imparcialidade, em caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vícios à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Então, aqui, ó, é frustrar, né, o chamamento, o concurso público, o processo licitatório, né, atentando ali contra a imparcialidade, né, em proveito próprio ou em proveito de terceiros, né? É dar aquele jeitinho ali no processo licitatório, no concurso público, né, isso em benefício próprio ou em benefício de terceiro, isso vai entrar aqui, pessoal, na parte de atentar contra princípios. Aí ele tem aqui, ó, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, né, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidade, né? Maquiar contas, deixar de prestar contas, essas coisas entram aqui. Aí nós temos o número 7, ó, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiros antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política econômica capaz de afetar o preço de mercadoria bem o serviço. Aqui também, de certa forma, é fazer o uso de informação privilegiada, mas aqui é você divulgar essa informação antes mesmo de que ela seja, né, divulgada oficialmente, né? Então é de você fazer isso, vazar a informação, né, antecipadamente que vem a impactar ali preço de mercadoria bem o serviço, tá? E nós temos aqui, ó, o número 8, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Então chegamos aqui, por fim, no nosso item, ó. Nosso item fala justamente isso aqui, ó. Descumprir as normas relativas à celebração, à fiscalização, à aprovação de contas de parcerias firmadas da administração pública com entidades privadas, com o intuito, né, e aí isso constitui, então, o ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios da administração. Então aqui, nós teremos, nesse caso aqui, ó, nós teremos o artigo número 11, o artigo número 11, né, aqui no inciso número 8, né, no inciso número 8 ali. Então, aqui, ó, nós teremos, então, a nossa fundamentação. Então, com isso, o item, ele está correto. De fato, essa questão de descumprir as normas, né, de celebração, fiscalização e aprovação de contas, isso aqui, de fato, atenta contra os princípios da administração pública. Isso está correto, está lá no hall, né, dos casos em que vai trazer ali, ao atentar contra os princípios da administração pública, beleza? Então, 44, gabarito, correto. Vamos lá no 45, pessoal. Vem comigo aqui no 45. Ele fala bem assim, ó, O responsável pelo ato de improbidade O responsável pelo ato de improbidade estará sujeito apenas à responsabilização administrativa. Então, veja que curioso, né, ele traz um apenas aqui. Sempre que ele restringe demais, a gente já tem que ficar com o pé atrás, né? Essas questões em que o item restringe demais, a gente já tem que ficar esperto. Então, ele fala, O responsável pelo ato de improbidade estará sujeito apenas à responsabilização administrativa. E aqui a gente precisa, então, buscar em algum lugar, né, algum trecho, alguma parte da lei que vai estar nos ajudando a entender o que está acontecendo aqui, né? Eu vou chamar vocês aqui comigo na nossa lei de novo. Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Vamos aqui para o artigo 12, tá? O artigo 12, aqui, ele vem tratando, complementando informações ali, né, dos incisos anteriores, né? E aqui ele vem destacando algumas informações para a gente, né? Vamos no 12, aqui, ó. 12, passei e voltei nele aqui, ó. O 12, ele fala, o artigo 12, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial se efetivo e das sanções penais comuns e de responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. De cara, só por aqui, a gente já percebe que aqui, o ato de improbidade, ele pode, né, daqui, o cara ser responsabilizado aqui, o responsável aqui, né, pelo ato de improbidade, ele pode ser responsabilizado aqui, ó, penalmente, tá? E civilmente aqui, tá? Ele já diz aqui, ó, não é só administrativo, ó. Então, ele fala, independentemente do ressarcimento integral do dano, se efetivo, e das sanções, né, penais comuns e de responsabilidade civis e administrativas, né, está o responsável, penais, civis e administrativas, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser isoladas ou cumulativas. Então, além dessas possibilidades aqui, civis ou penais, administrativas, ele pode responder, né, e ele pode, isso aqui pode se agravar mais de acordo com o que ele vem trazendo aqui, ó, multa civil, né, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, a gente tem aqui a suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, a gente tem aqui suspensão de direitos políticos por até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Então, a gente tem várias possibilidades aqui, ó, de sanções além daquelas, né, que já previstas, aquelas que podem incorrer, né, a partir daquele ato. Você tem aqui uma responsabilização na lei de improbidade, mas isso aqui, Ministério Público, né, os outros legitimados poderão encaminhar isso aqui para outras esferas, né, esfera penal, esfera civil, né, então a gente não tem essa responsabilidade aqui apenas administrativa, tá? A responsabilização aqui não é apenas administrativa. Isso já estava até mesmo na lei antes dessa alteração. Ele já falava que sem prejuízo das sanções penais, civis, cabíveis, então, assim, ele deixava muito claro que isso poderia transbordar para outras esferas e correr em paralelo, né? Então, aqui, ó, ele fala, o responsável pelo ato de improbidade estará sujeito apenas à responsabilização administrativa. Não é bem assim, né? Então, esse item aqui, ó, ele está errado. Aqui, nós só olhamos o que está dizendo 12, mas nós teremos em outros trechos da lei também ela reforçando isso aqui para a gente, tá bom? Então, mesmo que o candidato aqui não tivesse lido a lei ou até a atualização, já daria para desconfiar, né, que um ato de improbidade aqui ele pode em paralelo esse mesmo ato ele transbordar outras esferas, né, para outras esferas. A gente vê na TV, né, um político, alguém, né, um agente público ali que comete algum tipo de ato, muitas vezes ele responde lá por improbidade, responde penalmente e várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, aqui, esse item 45 veio cobrar isso aqui da gente, esse entendimento da gente. Só pelo que a gente percebe muitas vezes, né, a gente já conseguiria matar essa questão e desconfiar desse apenas. Então, esse apenas aqui, pessoal, ele restringiu demais, né? Apesar que nós vamos ver até no próximo item que é o seguinte, né, a gente tem aquela questão de que, dependendo do que ele responder lá fora, né, fora da lei 8.429, talvez ele não responda aqui, né, se apenas acontecer lá primeiro, né, aí ele, se ele receber a sanção lá primeiro, aí ele, ele talvez não receba aqui, dependendo de qual for lá a lei, né, que está embasando e tudo mais. Vamos lá. Item 46. Eu achei esse item, ele muito conectado com essa atualização da lei, um item que não era muito simples, tá? E aqui, veja que a banca, ela não está pra brincadeira mesmo, ela quer que você estude de maneira profunda mesmo, que você tenha lido a lei, tenha feito muitas questões. Ele traz aqui, ó, as sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base na lei de improbidade deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem, né? Constitucional do non bis in idem, in idem, tá? O que significa isso aqui, pessoal? Isso aqui é basicamente o seguinte, ele está dizendo que as sanções aplicadas às pessoas jurídicas com base na lei de improbidade, né? E aqui, pensando que ele destacou pessoas jurídicas, né? As sanções aplicadas às pessoas jurídicas com base na lei de improbidade deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem, tá? Isso aqui, pessoal, significa que a pessoa jurídica aqui, ela não vai responder é mais de uma vez pelo mesmo fato, tá? Esse princípio, ele vai trazer isso aqui. Então, se já receber uma sanção, por exemplo, na lei anticorrupção, ela não vai receber a sanção aqui pelo mesmo fato e vice-versa. Se recebeu a sanção aqui pela 8429, não vai receber lá na lei de anticorrupção pelo mesmo fato. Então, essa lei, ela vai trazer isso como atualização também, né? A 8429, com essa atualização, ela vai bater muito nessa tecla aqui e é justamente a aplicação desse princípio, ou seja, não sobrepor a pessoa não responder mais de uma vez pelo mesmo ato, tá? Então, aqui, a gente tem a aplicação desse princípio, tá? Mas isso está escrito lá na nossa lei? Isso aqui está explícito para a gente lá? Está sim, pessoal. Convido você para vir aqui no 12 também, que vai falar dessa questão das sanções e aí lá no 12, ele vai trazer para a gente bem aqui, ó, inclusive está até grifado, ó, ele fala, ó, as sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base na lei, nesta lei e na lei 12.846, né, deverão observar o princípio do non bis in idem, tá? Então, é isso aí, pessoal. Então, de fato, isso aqui está correto, né? Acho que talvez seria o item, acho que mais difícil, na minha opinião aqui, para os candidatos responderem, principalmente porque aqui é uma prova de nível médio, né? Veja que a prova de nível médio, ela não está perdendo nada para uma prova de nível superior. Por isso que eu falo para vocês, independente da prova que eu estiver fazendo, não interessa se é nível médio ou superior, elas estão no mesmo nível aqui ou, às vezes, a de nível médio está até mais puxada, né? Então, o item aqui, pessoal, ele vai estar correto, tá? E aqui, nós vimos ali, ó, a fundamentação, é lá no artigo 12, depois você pode pegar aí a lei. Eu até estou esquematizando essa lei, em breve ela vai estar disponível aí para quem quiser adquirir. Estou finalizando aí essa lei toda atualizadinha, cheia dos esquemas lá para vocês. Parágrafo número 7 ali do artigo 12, tá? Beleza? Item correto. Último item aqui para a gente fechar nossa aula de revisão aqui, pegando aqui as questões dessa prova, da prova mais recente da banca até o momento que eu estou gravando nesse vídeo. Vamos lá, então. Ele fala bem assim, ó, na ação de improbidade administrativa, o requerido poderá ser condenado por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Então, você tem a petição inicial, foi indicado, foi tipificado, ele foi enquadrado numa situação, e aqui está dizendo que na ação de improbidade, o requerido poderá ser condenado por tipo diverso daquele definido na petição inicial, uma vez que o objeto da ação é o interesse público. Ou seja, havendo o interesse público, se ele foi tipificado numa situação A, na hora de aplicar a sanção, eu posso aplicar a sanção referente ao ato A, o ato B, a situação C, a situação D, que não estavam previstas na petição inicial. Será que isso aqui é verdade, pessoal? Será que isso aqui faz sentido, né? Eu convido vocês também para me acompanhar aqui na nossa lei. E aí nós vamos voltar aqui, tem um trecho aqui mais para trás, vamos voltar aqui só para a gente visualizar esse pedaço aqui, tá bom? Vamos aqui, vamos tentar visualizar aqui, cadê, cadê, cadê? Vamos avançando aqui para a gente, então, conseguir desenvolver o raciocínio em cima. Acho que está aqui perto do artigo número 10, eu acho, mais ou menos, a gente consegue aqui, visualizar aqui, como é que está a fundamentação aqui dessa questão. Deixa eu agilizar aqui o processo, deixa eu pôr um Ctrl F aqui, só para visualizar aqui, onde está o trecho, tá? Só para a gente conseguir matar aqui a questão. Então, aqui, a gente tem aqui, é, diverso, veja, aqui está no 11, deixa eu ver, se é aqui, 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 eu achei. Então, é no 10, eu lembrava que era no 10 aqui, é no 10 mesmo. O 10 vai trazer o seguinte para a gente, ele vai falar bem assim, ele traz lá em cima, várias situações ali, o 10 em si foi revogado, e aí você tem o 10A, 10B, 10C, 10D, todas as partes aqui do 10, aí ele vai falando, das possibilidades, já da questão da petição ali, e aí ele vem trazendo bem aqui, no F, parágrafo 10F, será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que, condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Então, será nula a decisão do mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que, condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Então, item também difícil aqui nessa prova, porque você teria que estar antenado, veja que é uma parte atualizada aqui, e um item profundo, está bem aqui no décimo, lá no artigo 10, lá no décimo parágrafo aqui, no parágrafo F, não é nem o décimo, o F aqui, lá embaixo, escondidinho, estava esse trecho aqui que falava justamente isso. Mas, daria para você desconfiar um pouco, pessoal, porque é o seguinte, tem que estar, quando você vai indicar um ato ilícito de alguém, você tem que tipificar, você tem que enquadrar isso em algo. E aí, se você enquadra isso, a defesa vai tentar rebater em cima da acusação, do que está sendo colocado como acusação, dos argumentos ali, das hipóteses. E aí, na hora de condenar, se a autoridade ali for condenar por um tipo diverso daquele definido na petição, você não deu o direito de defesa muitas vezes ali, né? Então, isso aqui vai ferir uma série de questões, né? Então, por isso que daria para desconfiar um pouco de que isso aqui estaria incorreto, né? Ele está dizendo, então, que ele poderá ser condenado por tipo diverso daquele definido na petição inicial. E aqui, na verdade, é que ele não poderá, né? Ele não poderá ser condenado por tipo diverso daquele definido na petição inicial, justamente porque a própria questão está dizendo que se isso acontecer, né? A decisão, ela será nula, né? Ela será nula aqui, a decisão do mérito, né? Tanto total ou parcial, tá? Justamente porque pode ferir aqui o direito de defesa, tá bom? Então, olha que interessante essa questão, né? Olha que interessante essa questão, porque ela vai trazer para a gente aí a atualização, né? O esquema sempre é esse, você precisa estar fazendo questões para você até entender que nível de profundidade a banca está trazendo e para você calibrar o seu estudo. Então, aqui nessas questões, nessa bateria de questões diárias, eu tenho um compromisso aqui com você, né? de tentar todos os dias aqui trazer questões para você revisar comigo, para você chegar na sua prova bem. Isso aqui, pessoal, independe se é conselho regional, conselho federal e até mesmo se é concurso da banca Quadrics, independe. Isso aqui, se o seu concurso tiver 8.429, a gente vai estar aqui batendo um papo para te ajudar, tá? E aí, em se tratando da banca Quadrics, que é o que a gente costuma resolver mais aqui, veja que nível de profundidade a banca está trazendo numa questão de nível médio, tá? Então, eu já chamo sua atenção aí para você, então, fortalecer o seu estudo aqui com a gente, não perder uma aula, né? Se você não perder uma aula aqui, eu tenho toda a certeza que você vai chegar muito bem na sua prova, tá certo? Beleza, pessoal, fico por aqui com mais esse vídeo, agradeço você que ficou aqui comigo até o final, né? Se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo aí com seus colegas, né? Quem quiser se tornar membro aí também para nos ajudar aqui, nos incentivar também, se tornem membros. E assim que essa lei estiver disponível, né? A improbidade, com a atualização, que eu terminar de esquematizar, eu vou deixar na descrição dos vídeos que eu falo da 8429 para quem quiser conhecer, tá bom? Valeu, muito obrigado por tudo, tamo junto e até mais.